Agora eu vou mostrar aqui Os poderes da pipoquinha E se você quiser baixar esse chá, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bom, o primeiro poder da pipoquinha é no 4, que é esse aqui Que é o pince Que não tem como o oponente se defender disso Mesmo que ele se defenda, ainda causa dano e atravessa a defesa O 5 é esse aqui Que é o da cura Se ela tiver com life seco, você pode segurar a 5 Que ela fica curando Beleza? Então ela tem essa cura também O 6 é esse poder Ela basicamente tira um girassol Depois de um tempo Do girassol estar adormecido, ele acorda e fica indo atrás do inimigo Quando ele está próximo do inimigo Ele começa a atacar Só uma observação Quando o girassol, ele ficar muito tempo só andando, sem atacar, ele some, beleza? O baixo 4 é esse aqui Até causar um dano e ficar atrapalhando Mas depois de um tempo Essa piranha vai sumir, beleza? E eu posso estar invocando várias e várias Eu não invoquei para não atrapalhar aqui o jogo Bom, o baixo 6 é esse aqui Cardume de piranha Que ela lança várias piranhas Uma vez O poder 8 é o do aquário E nesse aquário Fica as piranha Onde fica Brotando piranha na bolha E acontece com aquele Outro mesmo poder da piranha Uma hora essa bolha estoura E as piranhas começam a ir atrás do inimigo Então a Pipoquina pode estar invocando várias e várias piranhas Para não só causar dano no inimigo Mas também Vai atrapalhando Isso é grave